Alerta positiva para os engenheiros. 400 empregos estão à espera de recém-formados na Universidade do Minho. A Instituição Minhota organizou mais uma edição da Feira de Emprego, onde 32 empresas, algumas multinacionais, procuram talentos portugueses. E, ao que parece, há muitos à espera de uma oportunidade para brilhar. É um entra e sai de licenciados à procura de emprego. Ando à procura, já falei com algumas empresas e acho que vai ser positivo. Quero explicar aqui as boas oportunidades. Sim, sim. Estou a ver as empresas, as propostas que têm aqui para jovens licenciados e a concluir o curso, tanto para Portugal como para fora, porque hoje em dia temos de estar dispostos a todo esse tipo de propostas. Dentro ou fora, o que importa mesmo é encontrar trabalho e é esse o intuito da Semana de Engenharia da Universidade do Minho. Por aqui, os homens estão em maior número, mas a verdade é que as mulheres não se deixam intimidar. No meu curso, nós entramos seis raparigas para uma população de 60 rapazes, uma coisa do género. E na altura de procurar emprego, não há discriminação? Julgo que não. Eu julgo que não. O pessoal que está a sair tem tido ofertas, tanto para mulheres como para homens, toda a gente está empregada. Por isso, acho que é um futuro radiante à nossa espera. Confiança no futuro, até porque há por aqui 400 vagas de trabalho oferecidas por 32 empresas. Quando nós pedimos às empresas e mandamos um call às empresas para estarem aqui conosco, a única coisa que nós pedimos é para nos indicarem qual é o número de ofertas de emprego que têm para os alunos da engenharia. É por isso que eu sei que o valor são de 400. Infelizmente, nem sequer temos tantos alunos, tantos graduados inscritos na sessão, que temos à volta de 350. Mais oferta do que procuram não fossem os cursos de engenharia do Minho, dos mais conceituados e apetecidos no estrangeiro. Só a Bosch tem 70 lugares disponíveis. O grosso dos nossos engenheiros... Não só pela proximidade geográfica, mas também porque reconhecemos à Universidade do Minho que os alunos têm as competências que realmente nos interessam. A Universidade do Minho é uma das melhores e melhores universidades do país, reconhecida internacionalmente. Muitos dos quadros que daqui saíram estão em grandes exposições, em grandes empresas. E o que as empresas mais procuram são graduados em tecnologias de informação, gestão industrial. E com boas notícias...